Diretrizes, o que deve ser observado? Qual maneira que deve ser descartado aquele resíduo? Como é uma tinta que eu até não conhecia direito, digamos assim, eu fiquei com medo de jogar fora. Hoje, em toda a linha acrílica para a parede, a gente tem, ela à base d'água, a gente tem uma redução desse COV, inclusive algumas marcas um pouco mais acentuadas. Um dos componentes da tinta que são essas resinas, elas são poluidoras. Imagine o planeta sem cor, as ruas seriam iguais, os monumentos e prédios passariam despercebidos, as salas de aula não seriam um lugar muito agradável, as roupas não teriam graça. Quer dizer, tudo seria diferente, estranho, se não existissem as tintas. Seria o mais do mesmo, o cinza seria infinito. Ainda bem que o planeta em que vivemos não se parece com nada disso. Opa, pode chegar mais perto? Coloca tinta nisso aí que esse é o assunto do meio ambiente por inteiro desta semana. Vamos mostrar os tipos de produtos que existem, quais são os impactos na natureza se o descarte não for correto. Vamos falar também da história. Quem inventou a tinta? Afinal, ela é feita de quê? E aí, vamos nessa? A história revela que essa grande descoberta do mundo se deve à China. Em 2607 a.C., um pensador e filósofo chinês criou um líquido para marcação em pedras e papéis. A receita levava madeira de pinho, misturada com óleo e gelatina feita da pele de um animal. É claro que hoje as tintas são feitas de forma bem diferente, mas na época foi uma revolução. Anos depois, esse líquido escuro descoberto foi se tornando cada vez mais popular e sofreu alterações. Ganhou mistura de corantes naturais e de minerais e plantas. Como tudo no mundo, as tintas também evoluíram. Tinta nada mais é que o resultado de um processo químico, a mistura de algumas substâncias. Os componentes são resinas, pigmentos, solventes e aditivos. Qualquer tinta é poluidora. Devido à composição das tintas, que elas são compostas por pigmentos, resinas, que são presentes hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos, por exemplo, são compostos orgânicos que vão volatibilizar e vão para a camada de ozônio. Consequentemente, se eu tenho hidrocarboneto, vai poluir o meio ambiente. Então, consequentemente, um dos componentes da tinta, que são essas resinas, elas são poluidoras. Eu posso dizer que eu tenho uma tinta que não é poluidora? De forma alguma. Já que na sua composição é presente os hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos voláteis. O Brasil é um dos seis maiores mercados mundiais para tintas. Há centenas de fabricantes. O faturamento líquido do setor no ano passado foi de mais de 10 bilhões de reais. O volume produzido chegou a mais de um bilhão de litros. Os dados são da Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas. Segundo o levantamento, a tinta imobiliária lidera o ranking do mercado. Representa cerca de 80% do volume total e mais de 60% do faturamento. Tinta não é problema. A questão é como ela é descartada. E acredite, muita gente tem essa dúvida. É o caso do Marcelo. Nossa reportagem foi até a casa dele, no Distrito Federal, para saber o que está acontecendo por aqui. A história do Marcelo se parece com a de muita gente. A casa dele já foi pintada três vezes. Nas duas primeiras, não sobrou nada de tinta. Só a lata mesmo. Ele conta que não sabia o que fazer com o material. Sabe onde foi parar? Eu peguei, aproveitei ao máximo, lavei a lata, né, para pegar aquele resíduo, fazer alguns retoques. E joguei fora a lata, devidamente lavada, no lixo comum. Hoje, ele sabe que descartar a lata de tinta no lixo comum não é uma boa escolha. Na última vez que pintou a casa, ele não calculou bem a quantidade que seria usada. E o resultado já era de se esperar. Sobrou muito material poluente. Como é uma tinta que eu até não conhecia direito, digamos assim, eu fiquei com medo de jogar fora. Que era uma coisa que fica meio emborrachada. Então eu optei por deixar guardada aqui e procurar na internet o que fazer com ela. Vamos contar a verdade. O Marcelo ficou de procurar na internet o que fazer com a tinta que sobrou. Beleza. Só que ele não fez nada disso. Deixou o tempo passar. Foi passando, passando e já está aqui há cinco anos. A tinta virou uma mesa de apoio para essa planta. Já que o Marcelo não sabe ainda qual é o descarte correto, nós convidamos o Felipe, que é engenheiro sanitarista e ambiental, para ajudar a resolver o problema. O Marcelo abriu o jogo. Contou tudo. E em momento algum o senhor pensou em fazer a doação dessa tinta para alguma entidade, por exemplo, creches, escolas, asilos, que poderiam usar essa tinta em algum momento? Não. Eu não cheguei a pensar nisso, até mesmo porque eu achei que ficaria uma coisa meio estranha você chegar a um asilo ou a uma creche com uma lata de tinta aberta. Eles conversaram bastante. Será que o Marcelo já sabe agora o que fazer com o material? Eu vou entrar no site do fabricante novamente, ver se eles têm alguma política, se adotaram alguma política nos últimos cinco anos de logística reversa e entrar em contato com eles para ver como é que eu devo fazer com esse resíduo que sobrou. Em relação ao descarte ambientalmente correto, a Brafati, que é uma associação brasileira de fabricantes de tinta, ela recomenda no ato da compra que você faça a compra mediante a sua realidade de uso. É interessante a gente mostrar a preocupação que o Marcelo tem com o descarte das tintas, porque a gente observa que nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Quer ver só um exemplo rápido? Ao lado da casa dele, nesse terreno, foram jogadas várias latas de tinta desse jeito aí que você está vendo. E isso certamente vai trazer graves consequências ao meio ambiente. A tinta dispersa no solo, ela pode causar contaminação do solo, além de ser lixiviada através de águas da chuva, por exemplo, e filtrando a camadas mais profundas, a contaminação de águas subterrâneas, de lençóis freáticos. É, parece que agora o Marcelo se transformou em um consumidor consciente, que sabe dos riscos. Tinta em casa, nunca mais. Você tem que partir do princípio seguinte, a tinta é um componente químico, há muita química na tinta. Então, você tem que ter uma consciência muito grande sobre o que fazer com a tinta, porque é como eu falei, cheio de componentes químicos que vai agredir o solo, vai agredir o meio ambiente e vai poluir as águas. É isso aí, Marcelo. É bom pensar assim, porque aquela conversa de que a responsabilidade é do fabricante não existe mais. As leis exigem um compromisso de todos. A Lei nº 2.305, ela veio para, de vez, desmistificar que ele, ah, é só o fabricante tem responsabilidade ou é só o comerciante. Não, todos têm. Todos têm responsabilidade. Desde o fabricante, aquele que põe à venda e aquele que compra. O consumidor final também tem sua responsabilidade. Ela veio para trazer uma gestão de como deve ser feito o manejo desses resíduos sólidos. Diretrizes, o que deve ser observado, qual maneira que deve ser descartado aquele resíduo. A gente começa o segundo bloco do programa com o exemplo de um homem que representa milhões de brasileiros. Por segurança, ele não vai ser identificado durante a nossa conversa. Ele tem 31 anos e desde cedo trabalha com pintura de carros. Hoje é dono de uma loja no Distrito Federal. O problema não está aí, mas sim no descarte do material tóxico usado no serviço. Ele sabe que comete um erro ambiental grave. A tinta que sobra vai para o lixo comum e contamina a natureza. Ele é colocado em sacolas pretas de lixo e deixado na porta da oficina. E aí o caminhão da coleta passa determinado dia e busca. O homem conta que antes de abrir a loja fez cursos de pintura automobilística na Espanha. Ele diz que lá as pessoas têm um incentivo para fazer o descarte correto. Lá você tem, na sua casa, você tem as sacolinhas, tanto em casa, em residências como em oficinas. Tem uma lixeira que é mais ou menos desse tamanho aqui e ela tem as bocas certinho com as cores determinadas de vários tipos do lixo correspondente. Papel no papel, papel, vidro e plástico. E orgânico na marronzinha. Aqui a realidade é outra. Apesar de ter consciência de que polui o meio ambiente, ele confessa. Gostaria de agir corretamente, mas não sabe por onde começar. Eu queria ter uns contatos para fazer o descarte do lixo de forma certa, segura e que facilitasse na reciclagem. Eu me interesso muito nessas coisas. E você de casa, o que acha que poderia ser feito para a população ser mais consciente? Faltam informações? Incentivo? Fomos às ruas saber a opinião das pessoas. Pega a água da torneira e lava o pincel. Geralmente a tinta que fica no pincel lava na pia, vai para o ralo e a gente não pensa muito sobre o destino dela, os tóxicos que ela tem, os males que ela tem que podem ser feitos no meio ambiente. Falta muita informação porque a gente vê, as pessoas usam e não descartam corretamente como deveria, deixa para o lixeiro levar às vezes com um pouco de tinta. Antigamente se falava na coleta seletiva, mas não era algo 100% adotado, não posso dizer 100% hoje também, mas eram poucos os que faziam realmente. Ainda não se acreditava que eu separar o meu lixo ou o empresário, eu ter uma destinação melhor ao meu produto já, o restante do produto, a embalagem, vai ter algumas diferenças. É só o meu produto, que diferenças vai ter, qual o impacto disso, né? Mas as pessoas já perceberam que não é bem assim, porque é um conta-gotas. Eu vou fazendo, você vai fazendo, todos fazem e isso contribui, porque se ninguém fizer vai ter aquela gota que vai transbordar. Tem muita gente que não sabe o que fazer com a tinta. O que a gente quer saber agora é se a responsabilidade pelo descarte é a mesma para o consumidor e o fabricante. Não. São compartilhadas até certo momento, mas cada ente vai ter uma responsabilidade quase que específica. O poder público, primeiro de tudo, tem que instruir, olha, o plano de manejo, como vai ser feito? O que tem que ser feito para se descartar, vamos dizer, óleo lubrificante já utilizado, os automóveis, tintas utilizadas, vasilhames, as embalagens? O poder público, então, vem para dizer o que o empresário, o que o comerciante, o que o cidadão tem que fazer para descartar aquele resíduo de maneira correta, né? Mas se tem gente que ainda tem dúvida quanto ao descarte correto do material de pintura, tem pessoas que tiram isso de letra. Quer ver só? Praticamente tudo que a gente compra ou faz tem tinta no meio. Agora imagina só o consumo da construção civil. O segmento é responsável por boa parte da poluição na natureza. Já mostramos isso aqui no meio ambiente por inteiro. Nas obras, as tintas são usadas em todas as etapas. Desde o início da obra, para a pintura do gabarito da locação, no canteiro de obras, na selagem da madeira que a gente usa para confeccionar as formas e nos sistemas de proteção coletiva. E aí na fase de acabamento da obra, claro, na pintura dos apartamentos. Stephanie é coordenadora de gestão integrada. Ela conta que já faz tempo que em todas as obras da empresa o material tóxico é separado. Nada vai para o lixo. O que sobra de resto de material e os recipientes dos materiais, a gente separa numa baia específica, que é destinada a produtos perigosos. E tem uma empresa contratada que recolhe esse material e dá a destinação adequada. Eles emitem para nós um certificado que garante a destinação adequada desse material. É um caminho longo a se percorrer, mas algumas construtoras já perceberam a importância de ser o mais sustentável possível. Acredito que a nossa consciência ambiental, a gente ter noção de que o que a gente está produzindo não vai contaminar a natureza. E acredito que gere para a empresa uma boa imagem também em relação à sustentabilidade. Agora imagina a quantidade de tinta que sobra por mês em uma gráfica, por exemplo. E de materiais contaminados, como latas e panos. É difícil arriscar um número, mas a gente sabe que são toneladas e mais toneladas de resíduos. Então espera aí, as gráficas são inimigas declaradas do meio ambiente? O cliente ainda tem essa visão distorcida de que a gráfica é um dos grandes vilões do meio ambiente. Mas isso já deixou de ser realidade já tem bastante tempo. A parte boa dessa história é que a maioria das tintas usadas nas gráficas hoje em dia vem de óleos vegetais, como coco ou milho, por exemplo. Antigamente eram óleos minerais. E o resultado é o mesmo. Quer dizer, melhor ainda. A emissão de gases pode diminuir de 30% para até 2%. Essa pegada ecológica mudou em todos os processos, mudou em todas as indústrias. A gráfica não podia ser diferente, ela não podia ficar à parte disso. Então o nosso papel tem uma certificação que garante que ele é proveniente de florestas plantadas. O nosso processo inteiro é mais limpo, trabalha com menos produtos clínicos e a tinta passou por esse processo também. Hoje os fabricantes não utilizam mais óleos minerais na sua confecção, não utilizam mais metais pesados. Então elas são feitas à base de óleos vegetais. São muito mais amigáveis, muito menos nocivas ao meio ambiente. Se diminui os impactos na natureza, não temos dúvidas de que esse é um grande avanço. Mas será que os clientes perceberam a mudança? O resultado do produto final é o mesmo? Além desse ponto positivo, você não percebe diferença. O cliente final não consegue verificar nenhuma diferença. Eles conseguiram trabalhar de forma que o resultado visual fosse o mesmo, mas ecologicamente menos nocivo. O processo é bem simples. A parte sólida é separada da parte líquida. E a cada 15 dias, uma empresa especializada vem fazer a coleta dos resíduos. Temos o resíduo, que é o efluente industrial, e o resíduo sólido, que é a sobra, os EPIs, a lata de tinta, as estopas usadas. Na primeira etapa a gente coleta a parte de efluente, que a gente faz o tratamento aqui mesmo no DF. E os outros resíduos sólidos a gente faz a segregação e a descaracterização aqui também no DF para o posterior destino final. Somente nesta gráfica são recolhidos cerca de 400 litros de resíduos industriais. São dois galões como esse aí. Agora a coleta da tinta em estado sólido passa dos 600 quilos. A gente observa, por exemplo, agora que antes do material ir para o caminhão é feita a pesagem. Exatamente. É feita a pesagem. No caso do líquido, ele já tem a capacidade máxima para 200 litros em cada tambor. A gente coletou dois, então tem 400 litros. Aí tem feita a pesagem, feita a documentação que é exigida por lei para o posterior transporte e destino final. O resíduo é levado para uma empresa do DF, onde é feito todo o tratamento. A parte sólida é separada e levada para a cesarina, em Goiás, para ser usada como combustível em uma indústria cimenteira. A nossa empresa, na realidade, ela se preocupa em todas as etapas do processo, como eu te falei. O papel é certificado, o processo é mais limpo, as perdas são menores, tudo se tornou mais eficiente. E a gente tem realmente esse cuidado, esse apelo. A nossa tinta é mais limpa, o nosso processo de gravação é mais limpo. Então, isso para a gente é muito importante. O nosso cliente já compra essa ideia. Nós temos uma série de certificações do papel, da tinta, da chapa. Tudo o que a gente pode, todas as etapas do processo são verdes ou ecologicamente mais corretas. É isso mesmo. A festa já começou. Com a aproximação do Natal, a pintura de casa entra na lista de gastos de milhares de brasileiros. É o costume. A família merece o melhor ambiente nessa data especial. E o nosso programa entra nesse assunto e descobre que tudo o que existe em termos de tinta está longe de ser sustentável. Desde a lavagem dos pincéis até a secagem das paredes ou pisos. Tudo agride a natureza. Sabe aquele argumento de que esse produto não escorre tanto, tem maior rendimento durante a pintura? Pois é, há uma pequena armadilha nessas qualidades extraordinárias. É o biocida, um tipo de exterminador de fungos bastante usado pelas fábricas nacionais. Além desses hidrocarbonetos que são as resinas e os pigmentos, eu vou ter os aditivos que também são adicionados para dar a fixação na tinta. No caso, os biocidas. Também é outro composto que vai realizar contaminação no meio ambiente. Resumindo um pouco essa história dos componentes, as tintas usam derivados de petróleo que são hidrocarbonetos, poluentes. Os elementos voláteis sobem para a atmosfera durante a secagem da pintura e destroem a camada de ozônio, deixando o planeta mais quente a cada ano. E sem ozônio, ninguém sobrevive. Mas as fábricas continuam usando metais pesados? Elas fizeram a substituição de outros metais pesados. Consequentemente, elas não conseguiram retirar todos. O chumbo não está muito presente mais, mas a gente tem outros metais, por exemplo, o zinco, óxido de zinco, que é utilizado, que ele também é contaminante. Então, apesar, houve uma substituição, mas isso não houve um extermínio dos metais pesados, porque são utilizados ainda para fixação de cor. Daqui a pouco, nós voltamos a conversar com a Gleibe Ferreira. Mas antes, vamos visitar uma loja varejista de materiais de construção, que busca a sustentabilidade ambiental no relacionamento com o consumidor. O fim de ano já está chegando e muitas lojas estão oferecendo tintas para você deixar a sua casa mais bonita. Está tudo aqui anunciado. Mas além de um bom rolo, é preciso conhecer um pouco mais da tinta que você pretende usar na sua casa. Se essa tinta agride ou não a natureza, se vai fazer bem ou mal a saúde da sua família. Vou mostrar alguma coisa que existe no mercado que vale a pena conhecer. Nós temos aqui alguns tipos de tinta, mas o mais importante é essa plaquinha verde aqui. Se você olhar bem nessa plaquinha verde, você vai perceber que aqui está dizendo que este produto tem menos componentes voláteis na tinta. Esses componentes voláteis são responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Elementos voláteis, como já dissemos, destroem a camada de ozônio. Mas será que está escrito alguma coisa chamando a atenção para esse detalhe da poluição desses componentes nesta embalagem de tinta premium, que é mais cara que as outras? Essa daqui, por exemplo, é uma tinta premium, que tem um rendimento maior e tem uma composição de voláteis menor. Isso quer dizer o quê? A tinta vai render mais e vai provocar menos danos à natureza. Essa daqui é uma versão econômica. A diferença dessa, em termos de preço, para essa daqui é uma diferença que pode chegar próxima de 50%. Sim, essa daqui é mais cara, mas essa daqui pode contaminar mais o meio ambiente e, além de tudo, ela vai oferecer um rendimento menor. Mas por que os rótulos não trazem os números da contaminação, como em outros países? A resposta pode chocar. Por lei, os fabricantes não são obrigados a declarar a composição química de seus produtos. Hoje, a gente tem algumas marcas que hoje são fiscalizadas pela Abrafat, que eles conseguem ter uma redução e até faz essa verificação da quantidade de COV que é implantada nessa tinta para poder dar essa abrasão ou essa aderência da tinta. Hoje, em toda a linha acrílica, para a parede, a gente tem, ela à base d'água, a gente tem uma redução desse COV, inclusive algumas marcas um pouco mais acentuado, que é o que você percebe no cheiro da tinta no momento da aplicação. Pós-aplicação, você tem zero de cheiro em toda a linha Premium das principais marcas. Na linha econômica, você tem um cheiro um pouco mais acentuado. Na linha Standard, você tem um cheiro mediano. Então, o que diferencia de uma para a outra mais a questão da resina. A quantidade de solvente é muito próxima. Porém, se você tem mais resina na linha Premium, você tem um poder de cobertura muito maior e a percepção do cheiro é muito menor. A Abrafat é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Em nota, a entidade disse que não tem autoridade para certificar produtos não poluentes. Outra informação bastante relevante está aqui. Nós temos uma tinta dessa daqui e o solvente é feito a partir da água. Não usa mais aqueles químicos pesados para você diluir a sua tinta. Tudo isso é um esquema para você contaminar menos o meio ambiente e, obviamente, oferecer menos risco à saúde da sua família. Olha essa outra daqui. Essa daqui, se você olhar bem de perto, você vai ver que ela oferece apenas diluição a partir de elementos químicos. E a secagem dessa daqui é de três horas. Essa daqui, em cerca de meia hora. Por isso, na hora de você pensar em pintar a sua casa, pense também que você pode salvar um pouco mais o meio ambiente e melhorar a saúde da sua família. Diante do marketing de sustentabilidade dos fabricantes, como o consumidor pode conferir o índice de elementos voláteis de uma tinta doméstica? Não há como eu, consumidor final, fazer a verificação da quantidade que está. Até porque na rotulação desse produto, eles não me dizem qual a proporção. Eles só me dizem que está diminuindo a quantidade de compostos orgânicos voláteis. Mas, como eu te falei anteriormente, é um composto da resina e eu preciso dessa resina para fazer o que? A fixação, a cobertura da tinta. Então, não tem como exterminar, mas também não tem como medir. Eles só me dizem que a proporção é menor do que aquilo que a gente utilizava há dez anos atrás. Mas e a questão do odor deixado durante a pintura? Será que é mesmo verdade que quanto mais forte o cheiro, maior o uso de elementos voláteis na mistura química? Isso funciona mesmo? Não, não funciona. Porque eu posso utilizar uma substância que vai retirar esse vapor, esse cheiro que vai me incomodar. Então, isso não é uma forma de medir, não. A única forma de medir é quimicamente. Na verdade, ele está colocando, camuflando o cheiro, colocando um outro composto orgânico. Mas não tem como medir assim, simplesmente com o odor. Bem, você já percebeu que só falamos de produtos para uso doméstico. A química usada nos aviões e nos carros são muito mais abrasivas e danosas à saúde do planeta. Porque essa é uma cobertura que você vai utilizar uma tinta epóxi. E, consequentemente, essas tintas, você vai ter a maior quantidade de compostos orgânicos voláteis. Por quê? A superfície que você vai estar aderido, que você precisa fazer a cobertura, ela precisa, para pigmentar a cor, o pigmento, para fixar, para aglutinar o pigmento, ele precisa de mais hidrocarbonetos. E aí, consequentemente, ela vai ser uma tinta com uma resina mais agressiva. Agora, vem o susto maior. Como cuidar dos pincéis e rolos sujos durante a pintura, sem poluir o ambiente? Eu não cuido, né? Não tem como. Porque se ele entrou em contato com aquilo que está contaminado, eu tenho que fazer a diluição dele na resina, no solvente, que eu utilizei. Então, se o solvente é água, eu vou conseguir diluir na água. Mas onde que eu vou jogar essa água? Eu posso jogar em qualquer lugar? Óbvio que não. Porque se eu jogar na água, por exemplo, num tanque na minha casa, ele vai para o esgotamento sanitário normal. Vou estar poluindo do mesmo jeito. O correto seria que ocorresse realmente o plano de logística reversa, que foi implementado, mas que nunca foi realmente realizado. As empresas dizem que ele ocorre, mas não ocorre realmente a coleta, a logística reversa, para coletar esse material que é utilizado para pintura. Bem, se você planeja fazer qualquer tipo de pintura, preste atenção no recado de nossos especialistas. Não existe tinta sem poluentes e, por isso, o descarte precisa ser feito de maneira adequada. Ninguém pode lavar os pincéis debaixo da torneira e jogar a água contaminada no esgoto. O melhor caminho é perguntar ao seu vendedor se a loja receberá os resíduos contaminantes que sobrarem. O nome desse atendimento pós-venda é Logística Reversa. Quem vende tem a obrigação de aceitar de volta tudo aquilo que pode matar o meio ambiente. E se o lojista não tem serviço de coleta de poluentes, o melhor é comprar em outra loja. E ficamos por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se você quiser fazer qualquer comentário, mande um e-mail para a gente. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br E se você quiser ver este e-mail para a gente.